Tô chegando, hein? Na minha cara, Lula, que eu sou bonito. Eu tô na Secretaria da Administração Penitenciária. Todo este material que tá aqui, fruto da ação da Secretaria da Administração Penitenciária, o doutor Valbervego Lindo vai conversar com a gente daqui a pouco, na chamada Operação Pente Fino. Roger, PB1, Silvio Porto. Olha a quantidade de aparelhos celulares. Isso aqui é droga, viu? É maconha. Isso aqui, certamente, cocaína. Chips diversos, das diversas operadoras. Aqui, Roger. Aqui, PB1. Olha quantos celulares. Embaixo, nós temos pendrives, vaselina, estimulante sexual, fones de ouvido, carregador de celular, máquina de fazer tatuagem. Rapaz, é um arsenal, é muita coisa. Graças à ação repetiva desses bravos integrantes da Secretaria da Administração Penitenciária. Olha quanta faca artesanal, de fabricação artesanal. Quantas facas artesanais foram encontradas. Aí, tem ali, alicate de unha, cortador de unha, tesoura. Aqui, tem aqueles mergulhões, que a gente utiliza muito para fazer um cafezinho, né? Nas repartições. Essa rede também foi lá, foi? Minha, nossa senhora. É muita coisa. Doutor Valber Virgulino, tem aqui, tem outro material, alguns livros, ventiladores, muitos aparelhos celulares, mais drogas e até cachaça artesanal. Doutor Valber Virgulino, conversa conosco nesse momento. Doutor Valber, graças à ação permanente, foi possível tirar de dentro dos presídios, essa quantidade enorme de material, entre eles, muitos aparelhos celulares, né, doutor Valber? Olha, só se combate ao crime organizado, com persistência e estratégia. Então, o Estado tem que se organizar e está se organizando. O Estado tem que trabalhar de forma integrada. Não só a administração penitenciária, mas os órgãos operativos da segurança pública, como polícia civil, polícia militar, também estão de braços dados conosco nessa luta incansável ao combate ao crime organizado, judiciar o Ministério Público. E hoje, tivemos, fizemos uma operação ontem e hoje, dentro de algumas unidades prisionárias da Paraíba, principalmente de João Pessoa, com o apoio da polícia militar e conseguimos apreender essa vasta quantidade de material e também, hoje, nas ruas, já no final da tarde, capturamos um homicídio foragido. Então, demonstra que, quando o Estado trabalha de forma organizada, trabalha de forma estratégica, o resultado é isso. O Estado não pode se intimidar, né, doutor Valber? Nem pode e nem vai. Pelo menos nessa gestão, o Estado não vai se intimidar, o Estado vai demonstrar que é dono da situação como de fato é e essas operações vão continuar no sentido de mostrar à sociedade e ao próprio crime organizado, que nós estamos atentos, alertas, no sentido de quebrar núcleos criminosos e trazer a tranquilidade necessária, não só dentro dos presídios, mas também fora, já que o principal alvo, o nosso principal cliente é a sociedade. Aqui, eu queria mostrar a vocês, essa rede, ela é chamada de Tereza, ela serve tanto para facilitar fugas, como para eles brigarem entre si. É uma forma de lançar a rede em relação aos outros e cometerem crimes dentro do presídio. Essa rede, por incrível que pareça, é feita de saco plástico. Essa aqui estava começando a ser feita. Então, eles fazem cordas, filhos de nalhos, através de sacolas plásticas. Então, isso mostra a esperteza e a engenhosidade dessas pessoas. Em relação aos mergulhões, esses mergulhões funcionam também para esquentar a água, mas dentro dos presídios, eles funcionam mais para carregar os telefones celulares. Carregou os telefones celulares. Também o engenhoca, criada pelos apenados, para tentar driblar a fiscalização e continuarem a desviar disciplinamente suas condutas e até mesmo cometer crimes. Também apreendemos uma cachaça artesanal. Feita dentro do presídio? Feita dentro do presídio. Aquelas frutas cítricas, como laranja, como maçã, que o próprio sistema fornece os apenados como uma forma de recuperar e trazer a dignidade para essas pessoas. Eles usam as cascas dentro d'água e expõem ao sol. E depois eles corram essa... separam o bagaço do líquido e transformam em cachaça. Então isso também demora a respeito das pessoas para ludibriar o sistema e tensionar o sistema. Uma vez que cachaça misturada com psicotrópicos, tipo Rivotril, tipo Artane, como você viu que foram apreendidos, tensiona o presídio e facilita a ocorrência de brigas internas, de motins e até mesmo rebeliões. Agora, doutor Valber, a gente percebe que pela quantidade enorme de baterias, de celulares, de chips, eu acho que esse é o grande desafio da Secretaria da Administração Penitenciária, justamente com a Polícia Civil e Polícia Militar, evitar que esse material continue entrando nesse presídio. Olha, me perguntam nas ruas quando é que eu vou evitar que esses materiais ilícitos vão parar dentro das penitenciárias. O nosso trabalho é o mesmo que a Polícia Federal e o Exército enfrentam para barrar, então, de drogas e armas no Estado brasileiro. Então é praticamente impossível combater e alidir de vez. Mas nossa missão qual é? É sabendo a existência desses telefones, ir lá e retirar. Então o apenado, como eu digo, é colocar um telefone para dentro do presídio e eu vou e tiro 50. Então a gente vai ver quem é que cansa e quem tem mais força de vontade em trabalhar. Eu, o sistema prisional, os agentes penitenciários ganham só para isso e esse trabalho nós vamos desenvolver. Custe o que custar e segue para o tempo que for. O trabalho do sistema prisional dos agentes penitenciários é identificar, punir, identificar, localizar esses objetos, tirar de circulação e punir seus proprietários. Isso está ocorrendo, são várias operações, só de ontem para hoje foram quatro operações, só em uma pessoa... Sempre de forma surpresa. De forma surpresa, de forma estratégica e, como eu digo, de forma qualificada. Visando combater o crime organizado de forma organizada. Se o crime se organiza, é inconcebível que o Estado também não se organize. Então são essa união de esforço entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e sistema prisional que nós vamos combater de forma efetiva, de forma estratégica e de forma qualificada. Isso aqui é o exemplo da cachaça. Fabricada dentro da unidade prisional, isso aqui, como eu disse, teciona o presídio, é através da mistura explosiva dessa cachaça artesanal com psicotrópicos, que o apenado fica mais violento e propício a cometer desvios disciplinares e também crimes. Ok, doutor Val, mais uma vez parabéns aí, obrigado aí pelos esclarecimentos. E é dessa forma que a polícia, que a sociedade, certamente exalta o seu trabalho e a empresa reconhece o que eu tenho feito à frente aí da Secretaria da Administração Penitenciária com sua equipe. Eu agradeço e as operações vão continuar e novas apreensões com certeza também irão acontecer. Da Secretaria da Administração Penitenciária, repórter Rubem Júnior, na minha cara pra Zetilula, o bonitão, ao lado, doutor Valber Vigolino para o caso de policia.